Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o programa Surpreenda Mastercard mais um benefício que o seu cartão tem, que talvez você não saiba Surpreenda Mastercard para os cartões Mastercard é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Já pensou você ter um cartão de crédito da Mastercard e que te dá um programa de benefícios chamado Surpreenda Mastercard, onde você leva vantagens usando o cartão Mastercard pode ser um cartão de débito, pode ser um cartão de crédito, independentemente de qual a variante ou versão do seu cartão, pode ser a variante estándar internacional, pode ser a variante gold pode ser a variante platinum, pode ser a variante black e pode ser os cartões de débito ou cartões pré-pago exatamente assim, o Surpreenda Mastercard é para todos e para você também Leandro, me explica para mim como que funciona esse programa primeiro eu quero convidá-los a assistir este vídeo que nós temos gravado exclusivamente usando o benefício Surpreenda eu resgatei este produto para que vocês conheçam exatamente passo a passo como resgatar um produto Surpreenda Mastercard primeiramente você vai entrar no seu celular aí, se você tiver no computador também pode você vai entrar no site surpreendanãotempreço.com.br e se cadastrar junto ao programa Surpreenda Mastercard antes vamos entender um pouquinho como que funciona este programa Mastercard Surpreenda é um programa de benefícios especiais onde toda transação usando o seu cartão Mastercard de débito, crédito ou pré-pago valem pontos, troque seus pontos por vouchers e aproveita benefícios e ofertas especiais em diversos parceiros para participar é só cadastrar seu cartão pelo site ou pelo aplicativo Mastercard Surpreenda toda compra vale um ponto, não importa o valor você não precisa muitos pontos para começar a surpreender acumulando pontos você já pode começar a usar e quais são os cartões que podem ser usados? veja, participam do programa os cartões de crédito, débito ou pré-pagos das bandeiras Mastercard Electronic, Mastercard Maestro, Maestro além dos cartões Business Car, Corporativos, Empresariais, Híbridos emitidos no Brasil Leandro, quantos cartões eu posso cadastrar no Surpreenda Mastercard? todos, todos os cartões que você usa durante o dia e no dia a dia você pode cadastrar e ganhar pontos em todos os cartões, tá certo? Leandro, eu tenho um cartão adicional e eu quero dar para o meu filho, ele tem que cadastrar no programa? sim, o cartão adicional, por mais que ele seja o espelho do titular o número é diferente ele vai ter que cadastrar o cartão para ganhar pontos no cartão adicional também Leandro, o banco trocou o meu número por perda, roubo eu troquei por segurança, eu tenho que cadastrar de novo o cartão? precisa cadastrar o novo cartão que chegou para você também, tá certo? Leandro, qual é a validade dos meus pontos junto ao Mastercard Surpreenda? 3 anos é a validade dos seus pontos a partir do momento que você recebe os pontos na sua conta Mastercard Surpreenda, tá ok? Leandro, existe algum valor mínimo para poder gastar e participar do Surpreenda? de jeito algum qualquer valor que você gastar 50 centavos, 1 real você já ganha 1 ponto Surpreenda agora que eu expliquei para você um pouquinho sobre o Surpreenda, agora vamos entrar no aplicativo Surpreenda, veja eu vou logar aqui, junto ao Surpreenda Mastercard e caso você queira cadastrar, clique então em cadastrar lembrando que o cadastro é muito simples, fácil e rápido, ok? pronto, eu já estou cadastrado ao Mastercard e agora eu vou ver meus pontinhos então eu tenho ali, por exemplo, 159 pontos junto ao Surpreenda Mastercard e aí eu tenho aí pontos que irão expirar em 29 de 11 de 2023 e tenho aí 159 pontos e logicamente que eu preciso cadastrar os cartões Mastercard que eu não cadastrei aqui, né? se eu quiser ver os parceiros, eu vou clicar então no caso, como vocês estão vendo aí, promoções então eu vou ver promoções, tem alguma promoção, não há promoções ativas no momento, não tem problema então eu vou clicar em parceiros e aí eu vou ver o que os parceiros tem de bom aí para mim ganhei 4 meses de resuprime, eu não quero vamos ver outra coisa portal das malas também não tem aqui limpeza óculos, exame bastante benefícios, né? vamos lá no Lind, Lind é uma delícia, hein? chocolate é uma delícia, o Edinho vendo isso aqui ele fica doido, né? o Edinho, piro cabeção, hein? uma beleza, o Edinho pode nem sonhar que tem esse programa porque se o Edinho ver isso, eu estou perdido, né? então, vamos lá ai, ai vamos clicar no Lind, que é uma empresa de chocolates, é uma delícia, né? então vamos lá ganhe outro igual temos novidade para você cliente surpreenda, venha conferir na compra de um Panetone Lind ganhe outro igual, né? então, vamos ver quantos pontos precisa para essa oferta compre um, leve outro Panetone, 25 pontos, tá? então, para essa promoção, você precisaria de 25 pontos e aí, no caso, eu clicaria em adicionar no carrinho e poderia continuar navegando no Marketplace aqui tá certo? então, vamos, porque eu já coloquei no carrinho e vamos ver uma outra promoção, tá? vamos ver mais promoções e mais parceiros, tá? deixa eu ver aqui, eu acho que eu vi uma coisa legal aqui hum, sem ser doce vamos ver aqui, surpreenda viagens, né? aproveite 10% de desconto em pacotes de viagem com Mastercard Concierge, né? então, eu clico aqui para esse São Paulo, Pernambuco, Bahia vamos lá, saindo de Bahia para São Paulo vai precisar de 100 pontos e aí, no caso, você vai ganhar 10% de desconto quer um tênis? não tem problema se você quiser um tênis? também tem você compra um par de tênis e ganha outro igual, né? e pode mudar o número, logicamente tá certo? inclusive, eu já comprei, né? uma vez para ver se é bom mesmo, né? vamos clicar aqui no ASICS vamos clicar no ASICS, né? e ver a oferta compre um, leva outro aqui são 10 pontos, né? valido somente no Marketplace e surpreenda não tem problema vamos lá compre um tênis ASICS no Marketplace surpreenda e ganhe outro gratuidade aplicada ao produto de menor valor e valido somente para compras feitas no Marketplace show! maravilha, né? então, você vai comprar um par de tênis ASICS, né? e vai ganhar outro, né? então, muito legal vai ver o preço se está realmente bom se estiver bom você vai lá e ganha outro então, quem está precisando de comprar um par de tênis para dois filhos aí três filhos acaba sendo uma vantagem também você vai comprar um par de tênis por exemplo, 300 reais o par de tênis e vai ganhar outro pelo mesmo valor ou igual, né? o valor igual ou menor valor, tá? então, você pode escolher aí o par de tênis que combina do seu gosto então, surpreenda, é isso você se cadastra faz as suas comprinhas e vai juntando pontos e vai trocando por aquilo que você acha interessante tem restaurante? também tem geralmente em restaurantes vai ter aí comprar um prato e ganha uma sobremesa comprar um prato e ganha outro então, é questão de olhar pesquisar e olhar o site do Surpreenda ou o aplicativo Surpreenda caso você queira gostaram? mais uma dica aqui no canal cartões de crédito alta renda pra vocês pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Ricardo Wesley um grande abraço William Silva um grande abraço Felipe Brasile um grande abraço Guilherme Tisman um grande abraço pra você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço